O incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra, na área de São Roque de Minas, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e os acessos às portarias 1, 2 e 3, que foram interditados por conta das chamas, devem ser liberados, já que o incêndio não está mais nas áreas de visitação. No entanto, ainda há focos e os trabalhos dos brigadistas continuam. A estimativa de área queimada no primeiro dia de incêndio é de 1.500 hectares. As informações foram repassadas pelo Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, o ICMBio, que administra o local. E a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. O incêndio começou na madrugada da segunda para terça-feira e conta com oito brigadistas da Brigada Nacional, o Elton Pérez e o helicóptero Guará 1 do Instituto Estadual de Floresta para apoiar os profissionais que já estavam no local. Ao todo, 27 combatentes atuam com bombas e sopradores costais, além de abafadores.